Eu tenho três perguntas pra ti me responder e eu quero mesmo cada com sinceridade que tu me responda. E me responde de verdade nos comentários porque é muito importante. Primeiro, tu assiste vídeo curto? Em qualquer plataforma que for, tu assiste? Se sim, tu consegue ainda assistir vídeo longo? Longo eu digo, por exemplo, de 8 minutos a mais, que nem é muito longo. Enquanto tu assiste esses vídeos, tu fica ansioso pra sair ou até mesmo aumenta a velocidade? Ou sei lá, fica fazendo outra coisa enquanto assiste um vídeo? Na moral que eu também vou responder porque é bem complicado. Mas se tu não assiste vídeo curto, quer outra coisa? Como que é a tua relação com vídeos longos? Porque tem vários youtubers pessoal, inclusive o maior do Brasil é que o Felipe Neto. Eles tão falando que pode ser o fim assim dos youtubers raízes. Porque a coisa realmente tá indo ladeira abaixo. E será que isso é verdade mesmo? Vai acontecer? Eu queria muito mesmo falar sobre isso, principalmente porque já faz um bom tempo que eu penso sobre isso. E eu acho que eu já fiz um vídeo, já falei sobre isso e minha namorada também já fez um vídeo falando sobre isso. Em algum momento, sabe, iria acontecer mesmo. E é sinistro, mano. A audiência despencou. 2022 é a pior audiência que eu já vi na história do YouTube. Coletivamente, não é o meu canal não. Todo mundo é a pior audiência que eu já vi na história do YouTube. E o próprio YouTube não parece nem um pouco preocupado. Então comecem a pensar. E quando todo mundo largar de mão. Você vai ficar feliz só no TikTok? Você sabe o que vai acontecer nesse momento, pessoal? Vai acontecer a Blaze me tirando da miséria e patrocinando esse vídeo aqui. Mas obviamente esse anúncio aqui é só pra maiores de 18 anos igual a Blaze. Então se tu tem menos 18, mano, só pula aí e pronto. Caso contrário, olha só, tô com mil reais aqui na Blaze. E eu vou jogar nesse modo aqui chamado Crash. E se chama assim porque literalmente ele pode crachar do nada. Sim, igual o teu computador quando tu abre a calculadora. Tá vendo esse gráfico aqui? Ele é um multiplicador. Se eu tirar antes dele crachar, eu multiplico pelo valor que tá aparecendo na tela. Se a gente não tirar antes, a gente basicamente perde todo o nosso dinheiro. Por isso que é importante, obviamente, tu não botar o dinheiro do teu aluguel aí porque tu não é maluco. Tem risco de perder, mas também pode ganhar, né? Os depósitos, pessoal, podem ser feitos por todos esses lugares aqui. Incluindo também lotério que a Castron tem a cartão de crédito. Ou o mais rápido que é o famoso PIX. Eu poderia jogar o Mines ou o Double, mas realmente agora vai ser o Crash. Eu vou tacar um All In, gente, logo de cara. Mil reais, mano. Olha só, e vamos ver o que vai acontecer. Eu realmente fico muito nervoso vendo esse gráfico subindo, mano. Ainda mais com tanto dinheiro envolvido, tá ligado? Mas eu não sou tão audacioso e eu acho que eu já vou tirar. Pronto, mano, eu multipliquei. Vou embora, mano. Adeus, Blaze. Vocês também podem jogar pelo computador ou pelo celular e se liga só na mágica. Usando o meu código, mano, além de várias coisas daora que vocês podem ganhar. Também o teu depósito é multiplicado por dois. Se tu botar 500 reais, vira mil. Entretanto, o limite máximo dessa multiplicação aí é até mil reais. Até porque senão seria muito fácil, né? Confere também a descrição e bora pro vídeo. Eu acho que vocês já sabem que eu faço vídeo curto aqui no YouTube, cara. Eu gosto bastante de fazer eles. Eles dão um alcance bem legal assim pro canal. É realmente uma estratégia pra crescer, mano. É legal de fazer e também é muito mais fácil do que fazer um vídeo longo. Porque, obviamente, o vídeo curto é muito curto. É muito mais fácil do que fazer um vídeo de 10 minutos, por exemplo. E eu sei que tem vários youtubers hoje em dia que tão bombando, sim, por conta do YouTube Shorts. Principalmente na comunidade da Minecraft, sabe? O Problems, o Atos e até mesmo o Geleia. Mas acontece que esses vídeos curtos aí realmente tem um lado muito estranho. Provavelmente, cara, vocês também, tá? Mas eu vou estar falando por mim. E eu sou absurdamente viciado nesse tipo de vídeo. Tipo vídeo curto. Na moral que eu nem uso muito o TikTok. Mas seja no YouTube Shorts ou no Reels lá do Instagram. Cara, eu fico lá. Scrolando e scrollando infinitamente, mano. Assistindo muitos vídeos. E simplesmente eu não consigo sair. E isso é muito ruim. Mas é claro, os vídeos geralmente não são ruins. Na verdade, até eles são sim. Eu tô vendo uma coisa ruim. E eu quero sair e eu não consigo. Depois de uma hora lá, mano, scrollando. Eu fico pensando, tá bom. Eu vou assistir só mais 5 e depois eu vou sair. Aí passa o 5 e eu penso, não, só mais 5, vai. E assim, sério, eu fico muito tempo, mano. E acontece que agora o Felipe Neto e também muita gente tá atribuindo a queda do YouTube. Justamente a isso, sabe? Esse vício que a maioria das pessoas tem agora. De ficar scrollando infinitamente, vendo um videozinho curto. Até tu perceber que tu é um esqueleto assim e tá com o celular na mão morto. Se você não sabe, mano, literalmente o TikTok passou. E eu acho isso aqui, meu Deus, mano, é muito louco. Passou o YouTube em média de tempo assistido pelo público. E se tu for pensar por vários motivos, isso aí, na teoria, assim, não faria sentido. Por que aqui no YouTube tem vídeos longos? De horas, também 30 minutos, 40, mano, o que for? Como que uma plataforma de vídeo curto, mano, pode superar em horas assistidas uma plataforma assim? Um vídeo de 30 minutos, por exemplo, mano, equivale a, sei lá, mano, 30 vídeos curtos no TikTok. Ainda mais que o YouTube tem muito mais usuários ativos que o TikTok, então não faz sentido. Acontece que é o vício, mano. Quando tu entra no TikTok e tu fica scrollando assim, tu não consegue mais sair. A maioria das pessoas, inclusive eu, mano, tá sentindo muita dificuldade, assim, de assistir um vídeo mais longo. De, por exemplo, 8 minutos, sabe? Por que a gente não tá muito acostumado com isso? Eu vou dar um exemplo dos vídeos do Gularte, mano, que é um criador que eu assisto bastante. Eu gosto muito dos vídeos dele, de verdade. Só que ele tem postado vídeo muito longo, de 1 hora, 2 horas, assim, e eu penso... Mano, eu não vou conseguir assistir isso aqui não, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu passo, sim, 2 horas scrollando o TikTok por dia. Então, what the fuck? Acontece que, por exemplo, gente, 8 minutos no TikTok e tu consegue assistir uns 20 vídeos. Do que tu não gostar, mano, tu só joga pra cima. E pronto, acabou. Já tem outro vídeo ali liberando dopamina no teu cérebro. E tu não quer sair disso? Tu quer sair da felicidade? Qual foi? No YouTube, mano, tu tem a chance de errar. De, por exemplo, clicar em um clickbait e não gostar e ter que sair do vídeo. E daí, quando tu sai do vídeo, mano, aparece um monte de thumbnail, um monte de título. E tu tem que pensar, a gente não quer pensar, sabe? A gente quer só scrollar e assistir. Daí, tu clica em outro thumbnail e, sei lá, mano, tu não gostou do vídeo? Olha o tempo que tu perdeu. Quantos vídeos tu já não teria assistido no TikTok? Essa é a moral. As pessoas têm ficado ansiosas e também improdutivas por conta disso. E é muito fácil mesmo ficar improdutivo. Me diz, mano, o que que tu quer? Ficar no teu celular, deitadinho, sentado, de pé, mano, liberando dopamina? E assistindo um monte de vídeo que, na teoria, assim, vai te deixar bem? Ou estudando, barra, trabalhando, sei lá, que é uma tarefa muito chata no momento. Vou falar pra vocês, na moral mesmo, que eu gostaria de estar estudando, trabalhando. Isso aí, mano, eu gosto de produzir, eu gosto de me sentir, assim, improdutivo. Mas, eu não consigo, simplesmente, muitas vezes. Assistir esses vídeos aí, mano, me congela e eu fico que nem uma batata, tá ligado? Foi então, mano, que o Felipe Neto, com a queda de views no YouTube, ele percebendo o que tava acontecendo, ele deu uma ideia nas redes sociais dele pra todo mundo, mano, desinstalar o TikTok por uma semana. E calma que não é uma jogada de marketing, assim, pras pessoas ficarem só no YouTube, sabe? Obviamente, mesmo, a ideia é tu ficar fora de qualquer vídeo curto. Seja no YouTube ou no Reels, mano, o que for. E faz um tempinho que o Felipe Neto anda falando sobre isso. E todos os dias, assim, ele começou a receber muitos relatos de pessoas que tão mudando seus comportamentos. Tipo, menos procrastinação, menos ansiedade. E eu imagino que isso aí, sinceramente, é bem real. Mas aquela coisa, de quem que é a culpa? Ah, Toste, tu é hipócrita junto com o Felipe Neto porque tu faz YouTube Shorts. Então, tu tá deixando todo mundo maluco, assim como tu também tá ficando maluco. Cara, eu acho que não é bem assim, não. Eu não acho que a culpa seja de alguém específico. Por exemplo, eu duvido que quando o TikTok foi criado, eles pensaram que poderia ser algo tão prejudicial e viciante assim. É claro que eles querem criar algo que vicia absurdamente e qual criador não quer. A ideia deles é ficarem ricos e, sei lá, mano, teriam sucesso. Só que o Facebook e o Twitter, por exemplo, e algumas outras redes sociais, já tinham a opção de escrolar infinitamente pra baixo. Criando um vício. E isso aí faz muito tempo que tá entrando na nossa vida. Mas agora, realmente, foi num nível, assim, que ninguém tava esperando. Provavelmente, cada 90% dos youtubers atualmente produzem vídeos curtos. Ou botam seus vídeos longos, assim, cortados em plataforma de vídeos curtos. Porque eles sabem que isso faz mais sucesso, sabe? É mais fácil. É quase uma obrigação, sinceramente, pra em 2022 pra crescer a internet. Pelo menos, te facilita muito. Mas, aparentemente, isso aí é bem prejudicial pra saúde, assim, e pra sociedade. Por mais que possa soar péssimo. Mas isso ainda vai ser lembrado daqui a muitos anos. Mas pode ser que as pessoas resgatem esse trecho e falem, meu Deus, as pessoas achavam que tava errado isso. Timeline infinita de conteúdo de vídeo curto vai ser proibida. E com razão. Porque isso está adoecendo a humanidade. O vício em dopamina já é uma realidade no mundo. E as consequências disso são severas pro cérebro humano. Então, eu acredito que o caminho natural vai ser a proibição desse tipo de timeline. Onde uma inteligência artificial, um algoritmo, define o que você assiste. E tenta te prender a todo custo. Pra te manter ali, sofrendo aquela lavagem cerebral através da dopamina. Enquanto isso acontece, os canais do YouTube tão morrendo. Tão morrendo, galera. Estão morrendo. Todos eles. É só vocês olharem. Quando foi a última vez que surgiu um novo YouTuber? Um fenômeno. Sobre novos YouTubers gigantescos, sinceramente, eu não vejo muito assim. Porque, sim, o algoritmo do YouTube Shorts, por exemplo, cara. O TikTok deu a chance de muitas pessoas novas crescerem. Tem muitos que são conhecidos atualmente que fazem um trabalho muito bom e eles saíram dos Shorts. Mas, de fato, atualmente é uma doideira, cara. O quanto que YouTubers têm que fazer vídeos frenéticos pra manter as pessoas, sabe? Voltando no exemplo da comunidade de Minecraft lá, mano. Pô, assiste os vídeos do pessoal e, geralmente, a cada segundo, mano, tem uma informação nova. Porque, senão, o espectador vai sair. É assim. E eu tento muito fazer com que meus Shorts sejam bem interessantes, assim. Que adicione alguma coisa nas pessoas. Por exemplo, eu fiz um short, cara, alguns dias atrás pedindo pics pra doação. E a gente conseguiu um valor bem legal, cara. Eu tô bem orgulhoso com isso. E eu vou fazer um Shorts falando sobre isso. Tem como usar os Shorts pro bem, sabe? Mas é aquela coisa. Eu não sinto que é algo absurdamente mal também. É simplesmente algo, talvez, olha só a teoria. Tão bom que torna a realidade, assim, ao teu redor. Algo não tão legal de se explorar, talvez, sabe? Nossa, a gente tá sendo alienado mesmo. Porque enquanto tu tá vendo o videozinho ali, cara. Tu não tá se entretendo e não pensando em coisas ruins. Mas quando tu vê, mano, tu não consegue mais assistir filme. Tu não consegue mais ver série. Tu não consegue nem assistir um vídeo em 1.5. Tu não consegue ler um livro. Tu não consegue fazer nada. Talvez mesmo seja o fim dos youtubers como que a gente conheceu. Porque eu acho que não existe solução pra isso. A não ser que vire ilegal, realmente. Parece besteira, né, mano? Ficar ilegal. Mas se isso acontecer, não vai ser agora, não. Vai ser daqui muitos anos. E eu acho que sim. Os youtubers e o mundo, todo mundo vai se adaptar e todo mundo vai mudar. E, não sei. Eu não gosto muito disso, não. Pra ser sincero, mano. O que vocês pensam? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Se tu assistiu até o final, parabéns. Eu acho que tu não tá completamente alienado ainda. Então, comenta a palavra, sei lá, mano. Controle. Tem um controle aqui do meu lado. Então, é isso. Se bem que faz sentido, né? Controle, alienação. E esse foi o vídeo, pessoal. Também dá like, se inscreve aí no canal. Até a próxima aí. Tchau.